Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E vocês estão percebendo o quanto eu estou usando o meu cabelo finalizado assim, dividido E eu vim contar hoje pra vocês como que eu estou fazendo a minha finalização Como que eu estava fazendo, como que eu já fiz no caso, pra ficar assim Não é segredo nada gente, eu estou finalizando o meu cabelo normal, só que aí eu já faço ele assim ó Dividido, finaliza essa parte, depois finaliza outra normalmente, igual o vídeo de finalização que vocês veem aqui no canal Aí ó, ele já está quase que seco também, vocês conseguem perceber? Eu estou deixando ele secar meio que um pouco natural, mas eu vou vir com o secador hoje Pra secar e dar aquele volume e ele vai ficar divididinho Vocês estão gostando muito das minhas fotos com ele dividido assim, tem muita foto Lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue por lá, corre lá que é arroba lupradocunha Tem várias fotos incríveis que eu estou com o cabelo finalizado e assim, sabe, dividido E o melhor de tudo é que fica assim né, bonitinho, finalizado, repartido né Só que dá pra você colocar ele dos lados que você quiser, tudo Porque depois com ele já seco, a gente vai meio que tirando né, essa divisória Então eu achei muito legal compartilhar isso com vocês Então agora a gente vai cercar ele com o secador, então eu já estou com o cabelo finalizado Quase que lá seco, só que não dá não, não dá pra amassar ó Que ele fica grudando ainda porque tem creme, então tá molhado ainda Então a gente vai secar ele com o secador e aí vocês vão ver o truque que eu tenho pra passar pra vocês Tá bom? Então vamos lá Já voltei, já dei uma secada nele aqui ó Ó, como vocês viram, eu venho pegando assim ó e secando ele todinho ó Encaixo toda a cabeleira aqui e vai secando Eu ó, se você perceber bem assim, que não dá pra ver no vídeo Mas de 100% secado ele não está ainda Mas eu não deixo ele secar 100% no secador Porque eu acho que danifica muito mais o cabelo Então eu seco, vai Naturalmente eu deixo secar uns 30% E depois até uns 80% no secador E aí depois ele vai secando durante o dia mesmo E aí eu venho amassando ele ó Amassa tudo pra tirar o durinho do creme Então amassa ele bem E como nos primeiros dias né, logo quando eu faço a finalização eu quero usar ele assim, divididinho O que que eu vou fazendo? Amassa bastante então E aí a gente vai vir soltando com a mão a princípio né, com os dedos da raiz Então você solta com a sua mão mesmo Ainda não vamos usar o pente garfo Então você pode soltar bem Dá uma balançada ó, na raiz E agora a gente vai vir com o pente garfo então O que que eu faço? Eu separo ó, essa Como se fosse uma primeira mecha Pra não usar o pente garfo Eu venho ó, daqui pra baixo E começo a soltar todo da raiz E aí depois você vem pra baixo ó Assim Olha a diferença gente, de um lado pro outro Vocês conseguem já perceber? Olha o volume que a gente já conseguiu desse lado E olha só como que tava Só ele definido Então a gente vai fazer a mesma coisa desse lado Eu meio que pego uma mecha aqui Que tá bem definido, que eu gosto E aqui na parte de baixo eu venho dando volume Soltando da raiz E depois venho dando volume embaixo também E aí você vai dando volume Até você achar Que tipo, tá ótimo Eu não tiro totalmente 100% A minha definição do cabelo Porque eu gosto Eu gosto do meu cabelo com volume Mas também com definido Eu gosto de ver as ondinhas De ver os cachos formados Eu não gosto simplesmente só do volume Porque eu acho que Eu me sinto, não sei como falar Mas eu não gosto muito Tem dias que eu gosto Tem dias que eu não gosto Então ó Dei o volume com a mão Primeiro com os dedos E depois a gente vem vindo Com o pente garfo E olha só Como fica maravilhoso Olhem isso E ele divididinho assim Então assim Eu tô usando muito ele assim De repartido assim Eu acho que fica maravilhoso Sério Eu tô usando bastante assim E aí quando você quiser Jogar ele pro lado Você consegue ó Normalmente Tá vendo? Uma dica que eu dou é Quando você fizer ele repartido E quiser usar ele jogado Pra um lado Ou pro outro A dica é É que eu não vou fazer agora Porque eu vou usar ele assim Repartidinho mesmo Mas a dica é O que eu faço Eu venho ó Pegando Como se fosse Eu vou fazer desse lado Pra vocês verem Eu venho ó Pegando Fazendo como se fosse Fazendo mais Repartida Sabe? Reparto mais ele Mas aí eu pego Poucos fios Tipo não pego tudo isso Eu venho fazendo mais fino Aqui ó Tá vendo? E aí você vai pegando E vai abrindo Desse lado E aí você faz a mesma coisa Abrindo desse lado Porque aí não vai ficar só Uma repartida Vai ficar várias Bem fininhas E aí o cabelo vai ficar Com muito volume Então essa tira Que tava aqui no meio Ela automaticamente Ela sai Né? O repartido aqui do meio Sai quando você vai fazendo Várias É... Vai pegando várias Partes do cabelo E vai passando assim Sabe? Que nem essa daqui Que eu peguei Ó Aí dessa daqui Dá pra tirar três Você vai pegando uma aqui Tira Ó E vai fazendo Pros lados Sabe? Aí automaticamente A fininha que tava aqui Quando você mexe Seu cabelo vai acabar Voltando pra cá E quando você tira bastante Vai fazendo bastante Repartições aqui Nessa parte de cima Quando você jogar ele pro lado Ele não vai voltar pra essa Porque vai ter várias fininhas Então vai dar aquele aspecto Que você fez É aquele Do triângulo E foi fazendo Né? Mexinha por mexe por cima Pra não ficar repartido O que é maravilhoso Então eu tô usando Hoje eu vou usar ele assim É o que eu mais tô usando E tô achando assim Maravilhoso Tô muito apaixonada Usando o cabelo assim E vocês perceberam, né? Lá no Instagram E fica assim Surreal mesmo, gente As fotos ficam maravilhosas E é assim Como eu estou mais usando O meu cabelo Nos últimos dias Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Se você gostou Já curte o vídeo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um grande beijo da Lu E a gente se encontra aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau